Um acidente com vítima fatal e uma criança de apenas 8 anos de idade hospitalizada. A vítima aqui do local foi a senhora Jéssica Félix da Silva, 32 anos de idade. A sua criança de 8 anos no Hospital de Emergência do Agreste, segundo informações que a nossa equipe de reportagem apurou na manhã desta terça-feira, ela passa bem, mas o acidente aconteceu na noite de ontem. Esta é a L-115, bairro Bom Sucesso, cidade de Arapiraca. Informações levantadas pela equipe do BPRV era por volta das 23 horas, 11 horas da noite, quando Jéssica, com a sua filha de 8 anos, trafegava pela rodovia sentido à cidade de Arapiraca. Ela moradora do residencial Agreste, que fica nessa direção um pouco mais à frente. Mas a pergunta que não quer calar, o que Jéssica fazia com uma criança de 8 anos na rodovia L-115, tarde da noite, já para mais das 23 horas? A nossa equipe de reportagem andou buscando informações e descobrimos, segundo uma testemunha, que Jéssica teria tido uma discussão com o esposo. E ele, o companheiro, teria colocado a mulher para fora de casa. Ela, insatisfeita com o tratamento, pegou a motocicleta de sua propriedade e saiu em direção à casa de seus familiares, que fica na região do bairro Senador Arnonde Mello, na capital do Agreste, Alagoano. Só que, infelizmente, ao passar pela rodovia, neste exato local, Jéssica, na sua motocicleta, ela colidiu com um animal, um cavalo, no meio da pista que ficaram as marcas da motocicleta. Sangue onde a jovem mãe caiu aqui agonizando. Você vai observar, do outro lado, as luvas da equipe do SAMU, que trabalharam no socorro das vítimas. E aqui, no acostamento desse lado, o resto, os pedaços da motocicleta. Mas a pergunta que não quer calar é quando esse tipo de acidente de sinistro de trânsito será encarado pelas autoridades como uma coisa natural, levando vidas, destruindo famílias. Isso porque a coisa mais comum no interior do estado de Alagoas e de todo o Brasil são animais soltos às margens das rodovias no período noturno. Quantas vidas não já foram perdidas nessas condições trágicas, mas que, pela frouxidão das leis, pela falta de interesse político de resolver esse tipo de situação, até porque eu nunca ouvi dizer que nenhum tutor de animal fosse responsabilizado diante de um fato que tenha acontecido em qualquer rodovia ou como o da noite de ontem, que foi registrado neste exato local, aqui neste trecho da L-115. Fica uma sensação de impunidade como se ninguém estivesse... Enfim, nem aí para a situação. Fica uma sensação de impunidade como se quem deveria agir não estivesse nem aí para vidas que são perdidas ao longo dos anos em sinistros de trânsito como esse que foi registrado na noite de ontem. É de se lamentar e, infelizmente, a gente registra mais uma vez Jéssica Félix da Silva, 32 anos de idade, tem a sua vida interrompida de forma tão prematura por conta da irresponsabilidade do tutor de um animal que deveria estar ou encercado ou amarrado no local adequado e não livre às margens de uma rodovia. Imagens de Everton Silva, da L-115, no bairro Bom Sucesso, em Arapiraca, reportagem Walter Gomes.